Essa casa está cheia Essa casa está cheia Do poder de Deus Essa casa está cheia De crente que ora De crente que chora E recebe vitória Tudo está preparado O culto já vai começar Cantam os hinos da harpa E não demora O fogo vai pegar Quando Deus está na igreja É tão lindo de se olhar O povo pula, salta, grita Ansioso fica ao ver Deus operar A tristeza vai embora O mal aqui não pode ficar Porque onde tem crente tem fogo É Deus no meio do povo Aqui nesse lugar Essa casa está cheia Da unção de Deus Essa casa está cheia Do poder de Deus Essa casa está cheia De crente que ora De crente que chora E recebe vitória E agora com vocês Nossos amigos Rick e Juan É isso aí, Ivan A verão fica mais difícil De se terminar Os enfermos são curados Deus hoje vai batizar Crentes que não falem línguas Pode ter certeza Vai profetizar As portas hoje vão se abrir Pra você, ó meu irmão Olha o dono da bênção Ele já está indo em sua direção Essa casa está cheia Da unção de Deus Essa casa está cheia Do poder de Deus Essa casa está cheia De crente que ora De crente que chora E recebe vitória Essa casa está cheia Da unção de Deus Essa casa está cheia Do poder de Deus Essa casa está cheia De crente que ora De crente que chora E recebe vitória